Começando mais um aqui Hoje é dia 8 de fevereiro de 2023 Agora são 2h06 da manhã do Aluvado Estou indo para, hoje é quarta-feira Estou indo para Kifu Cidade de Ogaki Estou levando uma carga de papel higiênico aqui da cidade de Fuji Acabei de sair praticamente aqui de Fuji Até o destino são, qual me faltam, 234 quilômetros Estimativa de chegada é 5h22 da manhã Bem, quem está acompanhando aí deve ter visto O vídeo de ontem teve uma Teve uma parte do vídeo que estava com o vídeo corrompido Aí tive que utilizar outro Na hora da edição não ficou muito legal Pra sua compreensão aí de quem está assistindo Eu não gostei muito da Que a voz ficou diferente do vídeo, né Porque é o mesmo vídeo Parte final, né O vídeo ela ficou meio estranha A câmera, não sei se é Normalmente acontece esse tipo de coisa É Tem um vídeo que Não tem imagem, só tem som Não estou me familiarizando com a gravação aqui Acontecer esse tipo de coisa é frustrante Porque você grava um conteúdo Achando que vai conseguir postar E chega lá não tem, né Esse vídeo mesmo que eu estou postando agora Eu não sei se eu vou conseguir postar ele hoje à noite Quando eu chegar do trabalho Chega lá na hora da edição O vídeo está corrompido aí Aí se perdeu todo um trabalho Pra Pra gravar e Achar arquivado Estamos podendo mostrar também, né Pra Pra vocês aí Bom, mas isso Primeira vez que aconteceu, né Já tinha gravado alguns dias Mas não aconteceu nada E dessa vez aconteceu Espero que não aconteça De novo, né Ou se aconteça Aconteça com pouca frequência Porque não tenho dinheiro pra ficar comprando Outra câmera Só tem essa câmera É Bom Quando tiver mais alguma coisa Relevante pra mostrar Eu volto Chegando aqui na cidade Cheguei na cidade de Ogaki E já volta pouco pro destino já Até mais um pouquinho Só já estou chegando ali no destino Agora é 4h59 A viagem foi tranquila Graças a Deus Não ocorreu nada Está vendo um caminhão lá Aqui a rua é bem estreita Aqui Escuro Não dá pra ver nada Obrigado Chegando ali Tentar descansar um pouco Da viagem Nossa, é bem escuro Ah, aquele galpão ali Da na esquerda Legal galpão ali Na esquerda Oよそ 500m先 左方向 Nossa, apertado aqui Olha só Aqui no lugar Aqui no lugar do som apertado No meio do arroz Arroz do lado esquerdo Ou do lado direito Não tem lugar Apertado aqui Parece que não tem nem Tem nem primeiro Oよそ 100m先 目的地付近 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 です 音声案内 を終了します お疲れ様でした この後の天気は 晴れ 降水確率 20% お疲れ様でした お疲れ様でした Daqui a pouco O sol Já aparece Ali No horizonte Ele já está Nascendo o sol Ele quase aparecendo Cheguei 5 da manhã Aqui Não deu nem tempo De dar um cochilo Já Me chamou Para descarregar Na verdade Esse local Aqui É a partir das 6 Que começa a descarregar Aí já me chamou Para descarregar Estou saindo Aqui 6h23 Parti Agora Para Toingifo Agora Parti Para Aite Vou Para Cidade De Inazawa Agora De novo Aqui Passar Por Esse Essa Rua Estreita Aqui Olha Agora Está Mais Claro Dá Para Ver Melhor Se Vai Um Pouquinho Para O Camion Tomba Ali Tem Agora Para Direita Aqui Ainda bem Que esse horário Agora Aqui Não tem Muito Carro Aí Está De Boa Fazer Aqui A curva Agora É pegar A estrada E Para O Próximo Destino Carregar E Voltar Para 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 Fuge É Isso Aí Vamos Que Vamos Voltamos Com Trânsito Aqui Está Tudo Parado Ali Aquela Ponte Ali Na Frente Ali Não Sei se Vai Dar Para Ver Mas Ali Na Frente Tem Uma Ponte Tem Um Rio Ali Vai Ser A divisa De Dois De Dois Províncias Ontem Foi Ibaraki E Saitama Hoje Vai Ser Gifo Para Aite Passou Do Outro Lado Aite É A Província Que Eu Tenho Que Carregar Há poucos Minutos O sol Nasceu Mais um Pouquinho Se eu tivesse Conseguido Se não tivesse Tanto Trânsito Eu ia Conseguir Registrar O sol Nascendo Falar Em Sol Nascendo Sabe Por que Que o Japão Chama O País Do Sol Da Terra Do Sol Nascente Quem Começou A Chamar Assim Foi Os Chineses O Japão Está Leste Está Leste Da China Então Os Chineses Olhavam Para O Japão E falavam Ah O País Da Terra Do Sol Nascente Porque Eles Viam O Sol Nascer Na Direção Que O Japão Está Então Eles Falavam O País Do Sol Nascente Então Ficou Por causa Dos Chineses O Japão Ficou Com Esse Apelido O País Do Sol Nascente Estamos Aqui Na Terra Do Sol Nascente Com Sol Nascendo Aqui Em Chinês País Do Sol Nascente É Xinshan Kinshu Her Não Tô Brincando Não sei Falar Chinês 8h56 Acabei De Carregar O Caminhão Agora Agora É Partir Para Fuge Cansado Com Sono Bastante Cansado Deu Para Dormir Nada Cheguei Ali 5h Em Gifo 6h Já Tinha Que Descarregar Peguei Trânsito Deu Um pouco De Atraso Mas Já Tô Carregado Antes Das Nove Aí Agora É Partir Para Fuge Se Não Tiver Nenhum Trânsito Nada Segundo O Navegador Aqui Tá Falando Que Vai Chegar Meio Dia Só Que Em Meio Dia A Empresa Ela Não Recebe Carga Entre Meio Dia E Uma É É É Hora De Almoço Então Eu Também Tenho Uma Hora De Almoço Então Posso Parar Algum Lugar Uma Parada De Não Não Nevou Não Choveu Tá Um dia Bem Agradável E Sol Sol Até o momento Tá tudo correndo bem Espero que consiga terminar cedo Tô bastante cansado Até Até mais É Começou a chover Agora é 2h28 Já descarreguei Já carreguei Também Hoje à noite Já descarreguei o que eu trouxe de Aite E já carreguei em Fujinomia É Papel higiênico Pra levar pra Saitama Hoje à noite Hoje à noite eu saio pra Saitama Agora 2h30 2h30 mais ou menos Daqui meia hora eu chego na empresa 3h Eu cheguei em casa mais ou menos umas 4h Eu tô pregado de sono porque Eu fui lá pra 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 Guifo e Foi bate e volta Não consegui descansar nada Cheguei 5h e já descarreguei Já vim embora Então Tá Tá bem Bem cansado Tô bem cansado Chegar em casa Tomar um banho E dormir Senão Não dá pra aguentar não Ok Obrigado por assistir Beijo no coração Fui Tchau 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 Tchau